Olá pessoal, bom dia, tudo bem? O governo Bolsonaro teve uma vitória estrondosa ontem, um negócio assim impactante, fenomenal, para desespero da grande mídia e para pânico geral da oposição. Galera, antes de entrar no assunto de hoje, eu gostaria de falar para você que a gente vai ter um hangout muito legal hoje à noite, às 22 horas, aqui no canal, com o Sandro Rocha. Sandro Rocha é ator, youtuber, Sandro Rocha participou do filme Tropa de Elite 2, vai ser muito legal a nossa conversa. Eu quero agradecer já mais uma vez ao professor Alves Carvalho, que fez um comentário dizendo que tanto o meu canal quanto os comentários do Sandro Rocha são imperdíveis, nos colocou juntos ali num comentário, eu falei, caramba, por que eu não faço então um hangout com o Sandro Rocha? Graças a Deus deu tudo certo, a gente conversou legal, definimos aqui o assunto, vai ser muito legal essa conversa hoje, que você pode acompanhar ao vivo ele lá dos Estados Unidos e eu aqui em São Paulo, no Brasil, tá bom? Galera, governo teve vitória maravilhosa, confirmando que eu venho falando rotineiramente, diariamente aqui no canal, que Bolsonaro sabe o que está fazendo, a equipe é de alto nível, Sérgio Moro muito competente, Paulo Guedes, vamos confiar porque está tudo certo, a mídia está aí fazendo só crítica, você vê a vitória retumbante, eu já vou te falar qual foi essa vitória retumbante, mas aí, olha só, no meio dessa vitória vitória maravilhosa, eu vou te mostrar como é que o dólar reagiu, a bolsa reagiu, o que a mídia estava falando, só crítica, por exemplo, o Globo estava falando assim, Bolsonaro quase se esqueceu de falar da Previdência na sua live de hoje, ou seja, querendo dizer que o Bolsonaro está deixando em segundo plano a reforma da Previdência, o Globo também, enquanto o Bolsonaro teve essa vitória enorme ontem, aí o Globo falando, queda no índice de confiança do consumidor e no índice de confiança do comércio, então falando que o índice de confiança no governo Bolsonaro caiu, aí falando, a grande mídia falando também, Flávio Bolsonaro está preocupado com a reforma da Previdência, deixa eu começar a contar as vitórias, não foi só uma vitória não, foram várias, eu vou começar das menores para as maiores, tá bom? Primeira vitória, deputado do PSL de Minas, Marcelo Freitas, que é delegado da Polícia Federal, um cara extremamente qualificado, participou de operações muito importantes contra a máfia das próteses, por exemplo, ali o comércio ilegal de próteses e outras operações muito importantes, então deputado do PSL de Minas, Marcelo Freitas, que é delegado da Polícia Federal, será o relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, então isso é uma vitória maravilhosa, porque um cara do time de Bolsonaro vai ser o relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, isso é uma maravilha, tá bom? E aí, o que aconteceu? O partido do presidente Bolsonaro, que é o PSL, ganhou uma queda de braço contra o Partido Novo, estavam disputando ali com o Marcelo Freitas, o Paulo Ganime e o Marcelo Van Raten do Partido Novo, mas aí o governo venceu mais essa batalha e aí o presidente da CCJ, o Felipe Franciscini, falou que agora os ânimos estão acalmados, ou seja, toda aquela tensão provocada pela mídia falando, ah, muita briga do executivo ali com o judiciário, com o perdão, com o legislativo, a briga do Bolsonaro com o Maia não leva nada, Bolsonaro tinha que largar o Twitter e começar a trabalhar e tal, então toda essa palhaçada caindo por terra, tá certo? Além disso, o presidente da CCJ na Câmara, o deputado Felipe Franciscini, falou que tem certeza que vai ser um relatório muito técnico, claro, né? Delegado da Polícia Federal, né, gente? Você sabe que delegado da Polícia Federal não é quitandeiro nem coveiro, né? Pelo amor de Deus, o cara sabe o que tá fazendo, a pessoa é idônea e um cara que tá acostumado a lidar com questões técnicas de forma completamente dedicada e profissional. Segunda grande vitória, delegado Valdir, que é líder do PSL na Câmara, ele confirmou o fechamento de questão a favor da reforma da Previdência. O que significa isso? Você fala, caramba, o que é fechamento de questão? Fechamento de questão é o seguinte, os 55 deputados do PSL firmaram o compromisso de votar a favor da reforma da Previdência. Se alguém votar contra, pode até ser expulso do partido, tá bom? Então eles combinaram de todo mundo votar a favor e, além disso, o próprio delegado Valdir, que é o líder do PSL na Câmara, disse que o executivo passou pra eles o quê? Pautas técnicas para que eles possam, em plenário, defender a reforma da Previdência. Ou seja, ele disse que antes o executivo ainda não tinha passado pra eles, principalmente lá o Ministério da Economia, não tinha passado pros deputados do PSL, os 55 deputados, relatórios e dicas e orientações sobre como defender a reforma da Previdência. O delegado Valdir agora já disse que eles estão munidos dessas informações para poder defender e houve esse fechamento de questão, ou seja, eles já combinaram o voto a favor. Terceira e grande vitória, vitória retumbante, foi o que? Foi o golaço que o governo fez com um encontro entre Sérgio Moro e Rodrigo Maia na casa do presidente da Câmara. Aí todo mundo falando, né? A briga de Sérgio Moro com Maia. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre o grande complô da mídia e como você poderia ajudar a desfazer esse complô. Então, hoje você tá vendo aqui no meu vídeo que esse complô foi uma grande fachada criada pela mídia que gerou um pânico tão grande que fez a Bolsa cair, tá? Mas acabou sendo bom a Bolsa cair, já já vou explicar porquê, tá? Então, a terceira grande vitória é o quê? Sérgio Moro se encontrou com o Rodrigo Maia para falar do pacote anticrime e o negócio foi sensacional, por quê? Dentro da própria casa do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, eles combinaram, claro, o Rodrigo Maia firmou o compromisso de fazer com que o pacote anticrime caminhe a passos largos na Câmara e, além disso, o pacote anticrime de Sérgio Moro vai caminhar simultaneamente na Câmara e no Senado. E aí eu preciso dar os parabéns para a senadora Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, que assumiu um protagonismo lá dentro do Senado, defendendo a prioridade do pacote anticrime no Senado. Então, dou os parabéns aí para a senadora Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, tá bom? E aí o que aconteceu? Com esse combinado de Sérgio Moro com o Rodrigo Maia, o tempo de discussão do pacote anticrime de Sérgio Moro na comissão, na Câmara, vai cair grande parte, deve ser reduzido provavelmente pela metade, ou seja, vai haver uma celeridade muito grande. Quem viu meu vídeo de ontem falando como aquela PEC zumbi, na verdade, estava ajudando o Bolsonaro, eu expliquei, né? Que como ela não estava na pauta e foi aprovada rapidamente, isso mostrou que quando há vontade política, a Câmara, na pessoa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele consegue votar rapidamente pautas. Então, o que aconteceu? Hoje, no dia seguinte daquele vídeo que eu fiz ontem falando da PEC zumbi, a PEC lá do Orçamento Impositivo, o que eu estou mostrando? Que o Rodrigo Maia sentiu a pressão de que se ele aprovou essa PEC zumbi rapidamente, ele poderia também aprovar o pacote anticrime rapidamente. Então, nessa conversa com o Sérgio Moro, ele assumiu o compromisso de acelerar esse processo e fazer todo o esforço necessário para que o texto tramite o mais rápido possível na Câmara. Então, assim, uma vitória maravilhosa, um negócio impressionante que a grande mídia, obviamente, está resistindo em divulgar na maneira que deveria divulgar, tá certo? Além disso, o próprio Rodrigo Maia, ele apresentou para Sérgio Moro estratégias para agilizar essa tramitação. Eles combinaram estratégias e métodos para agilizar a tramitação do pacote anticrime, tá? Então, uma coisa, uma vitória fenomenal. Não uma vitória de Bolsonaro, não uma vitória do PSL, não uma vitória de Sérgio Moro, nem de Paulo Guedes, mas uma vitória da nação brasileira, que todos nós sabemos, precisa muito dessa reforma sair do papel. Ou seja, ao contrário do que a grande mídia estava dizendo, o executivo, na pessoa de Jair Bolsonaro e seus ministros, está em total sintonia com o poder legislativo, representado ali pelo presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia. Então, sintonia total entre o executivo e o legislativo para pânico da esquerda, para pânico da oposição, para pânico da mídia, que é totalmente contrário e faz um jornalismo marrom, verde, azul, cor de lixo mesmo, contra Bolsonaro, tá? Então, Câmara, ou seja, legislativo e executivo trabalhando juntos em prol de quê? Em prol dos seus interesses pessoais? Não, em prol da nação brasileira. Bolsonaro está instaurando uma nova maneira de fazer política em que você não governa mais na troca de favores nem na troca de benefícios. Você governa para representar os seus eleitores para o bem do Brasil. É isso que o Rodrigo Maia entendeu. E parabéns para o Rodrigo Maia, porque fez uma tacada correta, jogou legal e percebeu que não tem como tentar resistir a essa nova forma de fazer governo. Não tem como resistir, porque a maioria da população brasileira patrocinou isso votando em Bolsonaro e a maioria da população brasileira quer isso. Está de saco cheio da corrupção, está de saco cheio da troca de favores, do disse-me-disse e dos interesses de Brasília sendo colocados em primeiro lugar quando comparados com interesses do Brasil inteiro. Então, menos Brasília, mais Brasil. Essa é a característica desse novo governo, tá bom? Então, esse pacote, ou seja, a nova previdência e o pacote de crime serão aprovados com toda a serenidade e a seriedade que dois projetos desse demandam e merecem, tá? O dólar, por exemplo, vamos ver as coisas boas, né? O dólar havia passado de R$4,00 com esse caos aí instaurado pelo pessimismo enviesado da grande mídia. O dólar caiu de R$4,00 para R$3,90. A bolsa que estava em franca queda fechou em intensa alta. Chegou a passar de 3 pontos de alta. Então, esse falso pânico instaurado pela mídia fez a bolsa cair. Mas isso acabou sendo bom, tá certo? Porque quem entende investimento e sabe o que está acontecendo aproveita quando a bolsa cai para comprar ações. Foi o que eu fiz. Comprei ações ali de um banco que eu gosto muito, que caiu muito ontem. Aproveitei, comprei as minhas ações. Aí elas já valorizaram, se recuperaram. Maravilha! Então, como eu disse, Bolsonaro é um ser antifrágil. Quanto mais você o ataca, mais ele se fortalece. Mas eu não posso terminar esse vídeo sem dar glória a quem merece glória e honra a quem merece honra. Essa vitória toda foi capitaneada e deve ser atribuída à deputada Joyce Hasselman. Aproveito para mandar um abraço para a Joyce Hasselman. A Joyce Hasselman já mandou um abraço para mim no Twitter, então eu retribuo esse abraço e agradeço a você pelo enorme bem que você fez pelo Brasil hoje. Não só aproximando Sérgio Moro de Rodrigo Maia, mas aproximando Paulo Guedes de Rodrigo Maia também. As duas coisas no mesmo dia. Um feito tão heróico que fez a Joyce Hasselman ganhar o apelido hoje em Brasília de Mulher Maravilha. E realmente ela fez algo maravilhoso. Não para si mesma, não para Bolsonaro, não para o PSL, não para o governo, mas para a nação brasileira. Tá bom? O que você acha disso tudo? Deixe sua opinião aqui nos comentários, examei suas coisas, retenho que é bom. Clica no like, clica no sininho das notificações e também se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Eu quero te fazer um convite. Eu quero que você me siga no Instagram, tá? Vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo. Me siga lá e não perca hoje live 10 da noite às 22 horas com o youtuber e ator Sandro Rocha que está fazendo um trabalho maravilhoso aí no YouTube, tá bom? Aqui embaixo eu vou deixar o link do Hangout já onde você não vai poder assistir ainda, mas já vai poder o quê? Definir o lembrete. O que significa isso? Você se cadastra lá para receber um lembrete quando estiver chegando próximo do horário da transmissão que às 10 da noite vai ser ao vivo e você pode participar fazendo perguntas tanto para mim quanto para o Sandro Rocha o tema da conversa será a era Bolsonaro e os seus desafios, tá bom? Vai ser muito legal. Se você quiser ajudar o canal você pode adquirir a minha história quadrinho Kelly Caçador de Gigante ou você também pode adquirir o meu curso em DVD que é Destronando a Teoria da Evolução onde eu mostro que a teoria da evolução não tem fundamento científico está tudo aqui embaixo ou você pode também comprar esses livros da minha lista top 10 que está aqui embaixo você compra pela Amazon vai ter um desconto bem legal tem um valor muito legal comprando com esses links aqui embaixo você ajuda o canal além disso você pode ajudar diretamente o canal com Apoia-se tá bom galera? Não se esqueça me siga no Instagram e Hangout com Sandro Rocha hoje às 22 horas vai ser imperdível prepare já as suas perguntas o tema é a era Bolsonaro e os seus desafios tá bom? Até mais tarde galera às 10 da noite espero você aqui no canal Daniel Lopes valeu? Forte abraço valeu!